Salve, salve, meu Brasil brasileiro! Estamos começando aqui mais um UbiLive News, o programa de notícias aqui no canal do Ubisoft Brasil, que conta pra você tudo que tá rolando no mundo dos videogames ao vivo, cara. Aqui, o nosso programa é meio de meia ao vivo, as notícias, velho. Você pode ficar tranquilo que você já vai ficar sabendo, já sai... Você já tá o resto do dia informado. Teu camarada vem contar um bagulho às oito, você fala, mano, eu já tô sabendo sair desde o meio de meia lá do UbiLive News. Saiu 11h59 a notícia, já vai tá aqui. Eu sou o Guilherme Sarda. Eu sou o Gabriel Sotobelo. E como sempre, o nosso querido Luiz ali, tocando o pau e mandando ver no programa. E vamos lá, galerinha aqui do YouTube, galera do Twitch, galera do Facebook, vamos lá conferir quais são os destaques do dia, porque nós vamos contar pra você de que a Google pode estar preparando um aparelho de videogame. Ele pode vir pelo Google Chromecast ou talvez até um aparelho dedicado. Além disso, a galera do Injustice 2 vai ficar feliz em saber... Olha, não precisa ser velho não, viu? Porque tem desenho novo, meu sobrinho de seis anos pira na Sartaruga Ninja. Então todas as gerações aí da galera dos 40, 50, até hoje em dia vai ficar feliz em saber que as Sartarugas Ninja estão chegando em Injustice 2 e tem trailer. E a gente vai falar também do campeonato de Forerunner que rola hoje no Canadá. No Canadá, no Canadá. E que tem brasileiro. Tem brasileiro, Gabriel? Exato, tem brasileiro. Esse cara é um duelo. E tudo isso por quê? Tudo isso porque tá começando o UbiLive News. UbiLive News. UbiLive News. Então, só que é o seguinte, dependendo da empresa chama um pouquinho mais de atenção. É, ainda mais agora, né? Então quando o nome é que a Google pode vir ter um aparelho de videogame, você deve estar pensando, ah, Google, pô, Android, smartphone. Não, cara, não é isso. Existe uma chance aí, um boato tá rolando de que a Google pode estar trabalhando em um aparelho de videogame pra você ligar na tua televisão. E eu conto os detalhes. Conto mesmo, conto mesmo, pode acreditar. Os rumores vêm de uma fonte que diz ter conhecido o projeto e conversado com o site The Information. É muito bom o nome desse site, muito direto ao ponto, né? A informação. Segundo os boatinhos cavernosos, o projeto de videogame da Google tem o nome interno de IET. Aparentemente a gente tá falando de um sistema de jogos que rodam através da nuvem, na mesma pegada do PlayStation Now e do antigo OnLive. O aparelho pra rodar os jogos poderia ser o próprio bem-sucedido, aliás, extremamente bem-sucedido Chromecast, ou então um console feito pela própria Google com a finalidade de ser plugado em TV sem focar totalmente no mobile, que é o que a gente já tá acostumando da empresa. Entenda que uma coisa não exclui a outra. Pode ser que a tecnologia funcione tanto no Chromecast quanto nesse aparelho dedicado, que na verdade é o mais provável, tá? Aí, é o seguinte, o sistema estaria em desenvolvimento já há dois anos na empresa e olha a curiosidade, Phil Harrison acaba de entrar pra trabalhar na Google. Por que que isso é relevante, Gabriel? Ele trabalhou no... Pergunta pra mim, pergunta pra mim. Ah tá, eu só me pergunto. Pergunta, quem é Phil Harrison? Quem é Phil Harrison, sabe? Cara, ele trabalhou com Xbox, com Playstation e, vai vendo essa, ele foi membro do conselho da empresa Gaikai, que foi a plataforma comprada pela Sony pra servir de base pro Playstation Now. Eu acho que você ainda era redator na época do Gaikai, você deve ter escrito essa notícia. Escrevi sobre o Gaikai online, eu fiz o teste do online jogando... Eu lembro de... Eu, ó, pra você ter uma ideia, vamos revelar informações. Eu lembro de ler texto seu, notícias sobre o Gaikai e do online. Esse é um mercado, galera, muito aquecido, mas que ainda não tem um líder definido. A própria Nvidia anunciou no ano passado o seu GeForce Now, que seria também um sistema de jogatina pela nuvem. Se tem alguém que tem cacife e estrutura digital de rede global pra entregar um sistema desse com boa qualidade e baixo atraso nos comandos, é a Google, né? Agora, se acontecer isso mesmo, será que a gente vai ver um dia um Chromecast ligado na nossa TV e bombando sem lag jogos multiplataforma como Assassin's Creed Origins, Minecraft, Just Dance, Rainbow Six e outros jogos assim? Bom, não dá pra saber. O que eu acho mais interessante nessa história toda é, primeiro, a informação desse executivo que entrou na Google mês passado, segundo, de que segundo boato, esse aparelho tá sendo desenvolvido há dois anos já. É bastante coisa, né, cara? É, o próprio online e o Gaikai, eles estão aí faz um bom tempo já, né, tentando engrandar. Online não, online acabou. É, exatamente. A Gaikai foi comprada pela Sony, agora faz parte praticamente integral aí do Playstation Now. O online meio que foi se dividindo ali, mas a gente nunca teve um suporte global pra ter essa abrangência de banda, né, porque é muito complicado. O Playstation Now mesmo não é. Se você não sabe o que é o Playstation Now, galera, é um sistema que você pode locar, na verdade não é nem compra, é uma locação assinatura de jogos pela nuvem que você joga o jogo ao vivo através do serviço da Sony. Precisa abaixar o game, né, abaixar os... Porque as tartarugas ninjas estão no Injustice, a gente já tinha anunciado aqui no UbiLive News, mas agora saiu um trailer aí de gameplay pra você entender melhor como é que funciona ali o Donatello batendo no Batman, no Superman e nos personagens malucos. Não é só tartaruga ninja que são doidos não no Injustice. Então vamos lá pros detalhes, pessoal. As nossas amadas tartarugas ninjas adolescentes, né, não, tartarugas mutantes ninjas adolescentes fazem parte do terceiro pacote de lutadores pro jogo que chega em fevereiro, esse pacote aí. Apesar de vermos as quatro lutando, eu tenho praticamente certeza, quer dizer, o Sarda tem praticamente certeza que elas são apenas um personagem selecionável em que você pode alterar os golpes e momentos na tela de cada uma, mas nada confirmado. Um parêntese aqui, Sarda, eu tava lembrando do Triborg, lembra do Triborg, que é do Mortal Kombat 10? Ele, você seleciona o Triborg e aí você seleciona o estilo dele, e cada estilo é um personagem, é o Smokey, o Sector e o Cyrax, se eu não me engano. Eu acho que as tartarugas ninjas vão funcionar dessa maneira, você seleciona ali Teenage Mutant Ninja Turtles e aí você seleciona qual tartaruga você quer jogar. Enfim, só um parêntese aqui. Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo todos aparecem lutando com direito a frase engraçadas, um especial em equipe e, é claro, pizza. A única coisa que tá faltando mesmo, cara, foi o Kawabanga, que não deu as caras no trailer, mas a gente acredita que deve estar presente sim nas falas dos personagens. O trailer já conta com meio milhão de views e tem muita gente feliz aí de ver as tartarugas ninjas em um jogo de luta tão grande e que elas também estão muito bem feitas, né, cara? Não tem como negar que o negócio tá bem feito. Agora só fica uma dúvida, será que o próximo personagem surpresa do Injustice 2 vai ser tipo, sei lá, o Scooby-Doo e o Salsicha? Ia ser legal, né? Eu acho que ia ser uma dúvida. Ou os Herculoides, imagina? Falando aí de Hannah Barbera. Tá desenterrando, hein? Galera, parece que a gente teve um probleminha aqui na nossa live do YouTube, então a galera que estiver no YouTube aí pode... É sucesso aí no Twitch, beleza? É sucesso total. Temos alguma informação aí, Luiz? Informação via... Como é que você fala? Via Copom? Via Copom. Temos alguma informação aí, Luiz? Eu reiniciei o negócio. Vamos ver, o meu que rola. Pessoal do Twitch, vamos lá pro Twitch, já se inscreve no Twitch. Tem live aqui também no finalzinho da tarde ali, ó, às 7 horas. Tem live maravilhosa, o live show. Hoje temos convidado, né? O nosso querido Lucky Salamander vem aqui jogar a expansão do Assassin's Creed. Mas, ó, teve live ontem também, Sarda, e teve Highlight, é isso? Teve Highlight, o Highlight é agora, meu querido? É agora, é agora o Highlight. Então vamos mostrar pra esse Brasil aí, porque ontem a gente tava jogando For Honor e o Gabriel, ele nunca jogou Pit Fighter. Ele esqueceu que ele não podia chegar perto da galera, entendeu? Vocês também não devem ter jogado Pit Fighter, que também não é um jogo tão popular assim, salvo com o Renata, cadê o do Gabriel? Quase cair aqui. Acabou de destravar agora, mas vamos ver o que rolou ontem aí. Sarda, Gabriel, Luiz. Ai, ai, ai. Pode. Desvia. Você tá quase, quase morrendo, velho. Vai pra parede lá. Pelo amor de Deus, Gabriel. Por que que você deu as costas pros caras, velho? Eu morrei pros Minions. Por que que você nunca jogou Pit Fighter, mano? Você não pode dar as costas pros torcedores, velho, do Pit Fighter. Ele. Se você cair no guard break, ele não vem, ó. É. Que maestria. Tirou o sarro ainda, que maestria, hein. Ah, ele não só não vem, como ele... Para de tacar festa. Cuidado pra você não cair com o Heavy pra trás. Olha. Só se você... Só se você pegar ele no dash. Ou dá um parry, né? Meu Deus, cara. Cara, é muito difícil. Não entrará em minha cidade, jamais. E a voz do Vegeta mesmo, né? Alfredo Rolo. Um bloco. Ele faz... Ele é tipo... Cara, ele é tipo um aramuxa. Vai, 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 vai. Vai sendo bem. Sardas, tem que vir lá, mano. Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Vai. Não! Meu Deus! Nossa, cara. Não acredito. Eu vou falar pra vocês. Sabe o que eu morri? A última que eu dei... Vai avançando aí. Nossa, cara. É a coisa que mais dá raiva. Eu achei que tinha matado. Eu não continuei o próximo. Eu comecei a apertar triângulo. Essa coisa que faz. Nossa senhora, velho. Cara, sensacional. Quem perdeu a live de ontem, vale a pena. Eu confiro de volta. Ela vai entrar também no canal aí do WTV no YouTube. Quem quiser acompanhar pelo Twitch também fica salvo lá. A gente tá terminando o For Honor no modo realista, que é o modo mais difícil. Então, a gente tá morrendo realmente porque o negócio tá difícil. É muito difícil. Até Minion mata você ali, sem você saber o que tá acontecendo. E finaliza na chinelada ainda, né, Sarda? É isso aí. Agora, galera, é o seguinte. A gente vai entrar numa história aqui um pouquinho complicada, um pouquinho complexa, que talvez você pode falar, cara, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tava dando uma olhada na internet e todos os vídeos explicando essa história tem um milhão, dois milhões de views, envolve o Guinness, envolve um monte de organização. E aí eu dei uma estudada pra tentar explicar pra vocês. Cara, se você acha hardcore algum jogo, você acha que você realmente curte, você manja demais de algum game, você fez tatuagem desse jogo. Então, cara, se prepara, porque eu vou contar uma história pra vocês que você vai ver que se você achava hardcore em algum game, sempre tem alguém mais hardcore que você. E no meio dessa história toda, fala. Não, não, eu quero... No meio dessa história toda, parece que tem boatos de fraudes, suspeitas, acusações de muita coisa complicadíssima acontecendo... Que vai além dos games, né? ...nos registros dos maiores históricos aí dos recordes de videogame dos anos 80. Você tem algum recorde pessoal num jogo arcade antigo? Galera do chat, vocês têm alguma coisa? Manda aí no Twitch pra gente, no finalzinho da notícia, a gente vai ler aqui pra vocês. É. Pessoal, obrigado quem tá chegando aí no Twitch. A gente teve um problema na nossa transmissão do YouTube. Muito obrigado. Sabe que a gente tá transmitindo aqui nas três plataformas sempre. Se tiver algum probleminha, a gente tentou resolver aqui, mas muito obrigado por estar com a gente aqui... Valeu, galera. ...no Twitch. E a gente continua acompanhando o conteúdo aqui. Bora lá pra contar essa história toda, meu Brasil brasileiro. Vamos lá, segura. Eu vou contar pra vocês, porque caso você não saiba, tá? O jogo original dos fliperamas Donkey Kong é um dos mais disputados de todos os tempos até hoje em termos de recordes, de quem faz a pontuação mais alta. Durante muitos anos, o famosíssimo jogador de games clássicos Billy Mitchell, que detém recordes altíssimos em vários jogos diferentes, detinha um recorde de 1.062 milhão de pontos no game Donkey Kong, e esse recorde tá registrado há pelo menos oito anos. Agora, a organização responsável por controlar esses recordes, a Twin Galaxies, revisou as fitas gravadas do gameplay e concluiu que o jogo foi feito em um emulador. A Twin Galaxies não proíbe o uso de emuladores, mas eles precisam ser de uma versão específica do Mami e o jogador recordista precisa ter uma testemunha que viu ele concluir o recorde. Ajuda mais ainda o fato dele ter gravado o que ele tava jogando no gabinete do fliperama e também pegar um pouco da tela e a mão dele enquanto jogava. Só que é o seguinte, aí que o bagulho começa a ficar complicado. A testemunha do Billy pra alguns desses recordes é outro jogador, Todd Rogers. Acontece que o Todd também tá envolvido em controvérsias, já que alguns analistas conseguiram, segundo eles, provar que o recorde dele no jogo Dragster, oficialmente registrado por uma revista da Activision nos anos 70, também é falso e que nem mesmo um computador programado pra jogar perfeitamente o game conseguiria replicar a pontuação que ele fez. Agora vamos lá dividir a tela pra eu explicar pra vocês a história um pouquinho como um todo aqui. Galera, esse Todd Rogers, na verdade assim, o Billy Mitchell e o Todd Rogers, eles estão... O Todd Rogers, na verdade, ele tem o registro de ser o primeiro jogador profissional de videogame do mundo. Ele tem o registro de ser o primeiro cara que recebeu uma grana. Tanto que ele tem praticamente três apelidos, tá? Mr. Activision, que é o Sr. Activision, porque ele era o detentinho, os maiores recordes dos jogos da Activision. Todzilla, que é o nick dele, e The King of Videogames, o rei dos videogames, tá? O que que acontece, velho? Nos anos 70, o Todd Rogers foi até a sede da Activision e ele jogou vários desses jogos. E o David Crane, que teve na BGS aqui no ano passado, falou que ele, na época, todo mundo da Activision ficou impressionado com o Todd Rogers jogando, que ele bateu vários recordes dos funcionários da Activision, só que ele não consegue lembrar qual o recorde que ele viu o Todd Rogers fazendo. E agora a galera tá provando que o recorde dele é impossível realizar numa máquina. Ele fez toda uma explicação e a única teoria possível é que ele conseguiu fazer ou na hora que ele registrou, o cartucho não funcionou direito. Só que ele sempre afirmou que ele bateu esse recorde em três situações. Dentro da Activision, com os caras da Activision vendo, e em outros dois eventos. Beleza, você poderia falar. Até aí a história tudo bem. Só que foi descoberto que ele tem o recorde de vários pequenos jogos. E a maioria desses recordes não tem registros, eles são absurdos, tá? Alguns dos recordes, por exemplo, o melhor do mundo registrado em um dos games que ele tem recorde, gravado e provado, é 65 mil pontos. A pontuação dele é de 20 milhões. Tem recordes que ele registrou em alguns games que o recorde dele, por exemplo, termina em 17. Só que o jogo só registra ponto de 5 em 5. Então começou uma maior bagunça de se os recordes dele são verdadeiros ou não. O cara é buga a Matrix, né? E aí o Billy Mitchell, que tá sendo acusado agora de ter o recorde dele falso no Nogin Kong, eles falaram... Como é que eles provaram que ele jogou no Mami? Eles mostraram que na máquina original o jogo dá load da direita pra esquerda. E no Mami, ele dá load em bloquinhos. E eles viram que na fita dele tá em bloquinhos. Aí agora... Ontem à noite... Ó, notícia quentinha, hein? Ontem à noite o Billy Mitchell participou de um podcast. Ele se defendeu, mas não se defendeu das acusações. Ele falou inicialmente que a fita que eles têm é de um jogo de Mami, mas que não é a fita que ele mandou. E aí o cara perguntou pra ele, peraí, você tá me dizendo que a fita que tá lá há 8 anos não era sua e tá registrado com o Mami? Ou você tá me dizendo que eles perderam a sua fita com o registro real? E ele não respondeu. Então, tipo assim, não dá pra saber o que acontece, velho. É que agora, praticamente, todos os registros do Todd Rogers, que antes era o rei do videogame, estão em questionamento. Muitas pessoas, inclusive alguns youtubers que estudaram os recordes dele, estão passando a mudar o título dele de rei dos videogames. Caralho. É o maior cheater da história. Estão começando a achar ele o maior cheater da história. E o próprio Billy Mitchell aí, só que é o seguinte, é uma coisa que eu preciso falar aqui. Os dois jogam muito bem. Jogam. Em 99, o Billy Mitchell, supostamente, foi a primeira pessoa a quebrar o Pac-Man. E ele recebeu um reconhecimento da Namco e esse negócio dele quebrar o Pac-Man tem prova e tem registro da própria Namco. Ele jogou o Pac-Man até terminar as 255 telas do jogo e chegar nas 256 que quebra a memória do game. Então, assim, não é como se eles tiverem fraude no meio, não é como se eles nunca tivessem jogado. O que pode acontecer é que vários dos recordes deles são reais, só que eles fizeram um tanto migué no meio disso tudo que a credibilidade deles como um todo está indo por água abaixo. A do Todd Rogers praticamente já foi, a do Minnie Mitchell também e tem várias pessoas envolvidas na empresa que estão envolvidas em outros escândalos. Escândalos mais pesados. Pesadíssimos. Foi descoberto que um dos recordes do Todd Rogers tinha que ter um fiscal. Como ele trabalhava na empresa, na Twin Galaxies, ele mesmo colocou um dos recordes dele sem supervisão e o cara que comprovou isso foi expulso da organização e aí só dois anos depois que ele assumiu que ele realmente tinha colocado um dos recordes. Então, meus amigos, tem muita coisa, galera. Alguns dos maiores recordes do mundo de videogames podem ser fraudes e como é tudo coisa muito antiga, anos 70, 80, gravado em fita VHS, está uma discussão muito pesada. Tanto é que, assim, não acho que está conclusiva o que é mame, o que não é, o que é falso, o que não é. Tem mais alguns capítulos. Tem mais alguns capítulos para essa história, mas, de qualquer forma, o registro do Billy Mitchell foi retirado do órgão que registra isso e não é como se ele não tivesse nenhum registro. Ele perdeu o registro de 1.062 milhão, mas ele ainda tem um que tem fita gravada e viram ele jogando de 957 mil. Que é próximo, mas quando chega no nível de recorde, né? É, o próximo é muito longe, né? Então, é isso aí. Algumas das maiores mentiras do mundo de videogames podem estar rolando e eu espero ter explicado um pouquinho para vocês aí do que vai rolar. É isso aí, galera. Se vocês quiserem conhecer... Ah, só para explicar rapidinho. O Billy Mitchell é famoso no nível assim, o último filme do Pixels, o personagem de Peter Dinklage, o visual dele é inspirado. É inspirado no Billy Mitchell. Vários recordes do Billy Mitchell já saíram em filme, tem documentários sobre ele, tem uma marca que faz cartões colecionáveis dos Estados Unidos há anos. E se não me engano, até hoje, a única pessoa envolvida no mundo dos videogames que tem uma carta é o Billy Mitchell. Várias campanhas já foram feitas com ele. Ele e o Todd Rogers já foram premiados pelo Guinness. Uma outra curiosidade, o Billy Mitchell fabrica uma das melhores pimentas dos Estados Unidos. É isso que eu ia falar agora. Se você quiser conhecer mais sobre o Billy Mitchell e além dos seus recordes também conhecer a marca dele de pimentas, assista o documentário The King of Kong que a gente estava comentando aqui até antes de começar o programa. É muito legal. Se eu não me engano tem no Netflix ainda e é uma experiência com uma narrativa mais light. Se você acha que esse negócio de recordes é muito pesado para você, esse documentário é muito tranquilo de assistir e é muito legal. King of Kong é o meu documentário. Então assistam lá. Muito show. E vamos esperar mais próximos capítulos dessa novela. Muito show. Muito show. Galera, e se você, assim como eu, jogava Sin City aí no seu Super Nintendo com o Curitibinha, quem é de Curitiba vai lembrar que o personagem do Sin City lembrava muito o Curitibinha. Se liga só porque um dos melhores jogos aí, melhores jogos desse estilo do Sin City. Curitibinha. É, olha aí, não parece o cara do Sin City? Tá bom, vai. O Series Skyline vai ficar de graça durante este final de semana. Vamos lá que a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Pessoal, o game original foi lançado lá em 2015 e desde então vem recebendo uma porrada de conteúdos e novas atualizações. Vendendo mais de 3,5 milhões de unidades no PC e no Mac. E se você nunca tinha ouvido falar de Series Skyline, mas sempre curtiu aí os jogos no estilo Sin City, então agora é sua chance de testar o game, já que ele vai ficar de graça neste final de semana. E além disso, quem curtiu o jogo vai poder comprar o game com até 75% de desconto. Um presentão para quem gosta de curtir o carnaval aí olhando a cidade de um jeito diferente, né? Para a galera dos consoles, o jogo também chegou no PlayStation 4 e no Xbox One no ano passado. Então, tem para todo mundo. E ó, aproveitando aqui que a gente está falando de promoção, a gente está com promoção da Ubisoft também, galera, na Xbox Live e também na PSN. Tem Assassin's Creed aí com 30% de desconto, For Honor com até 70% de desconto, então está uma maravilha aí esse carnaval para você curtir não só o Series Skyline, mas também pegar vários jogos da Ubisoft aí com um descontaço. E, na próxima semana, tem um Free Weekend nosso, né? Tem Free Weekend do Rainbow Six Siege que está chegando aí, meu Brasil brasileiro. É isso aí, galera. Beleza? Vamos lá. O que mais temos, Sérgio, no programa de hoje? Temos o Campeonato For Honor. Você vai contar para a gente o Campeonato For Honor. Galera, se liga só, hoje é um dia muito especial para todos os fãs aí do For Honor. o áudio do Gabriel está tudo certo? Uma galera falou aqui está tudo beleza? Estão... É, uma galera falou aqui o áudio do Gabi está tudo certo com vocês? Eu também estou certo. Então beleza, então vamos aí. Pessoal, galera do For Honor, se liga só porque hoje temos um evento muito especial, um evento de 5 horas aí que vai mostrar bastante do jogo e também vai ter um torneio amistoso com a presença de um brasileiro. Vamos lá, vamos para os detalhes. Realizado em Montreal, no Canadá, o First Anniversary Event de For Honor vai trazer uma porrada de novidades para quem é fã do jogo. Logo de cara, vamos ver os devs aí mostrando os personagens retrabalhados, conferindo movesets e detalhes de guerreiros como Kensei, Bárbaro e Conquistador. E além das novidades do game, o evento também terá um campeonato amistoso com times que misturam desenvolvedores e os melhores jogadores do mundo. Nessa lista, temos o brasileiro Fernando SK Nanduelo Cardoso, representando o nosso país no time da Legião Pedra Negra, que vai enfrentar os times dos Vikings, Cavaleiros e Samurais, também formados por players e desenvolvedores. O evento começa às 17 horas no horário de Brasília e vai ser transmitido no canal oficial do game no Twitch. Eu coloquei o link aqui pro Twitch aqui embaixo na descrição e também o link da nossa comunidade oficial no Facebook, onde eu vou criar um tópico oficial do evento pra trazer informações e conversar com vocês em tempo real. Então, só alegria, Season 9 de For Honor, servidores dedicados também estão chegando, só maravilha aí, cara, rework dos personagens Vanilla, campeonatinho aí com devs e jogadores, tem muita coisa, esse ano promete muito pra For Honor, ainda mais se você curte um competitivo, espere, só espera, vai ver que vem por aí, vai ver que vem por aí. É isso aí? É isso aí, cara. Então, beleza, galera. Lembrando que vários games da Ubi, galera, estão com um descontaço aí, a gente falou em detalhes ontem, tá com desconto na PSN, tá com desconto na Live, cara, tem desconto no Assassin's Creed Origins, South Park, a Fenda que abunda a força, o Rainbow, vai ter o Free Weekend também, cara, dá um pulo pra você conferir, se tinha algum game aí que você estava pensando em pegar da Ubi, cara, é a partir do dia 15, XFall, perguntou aqui na Twitch, quando é o Free Weekend, a partir do dia 15. Então, cara, dá uma conferida aqui, até o menino Nathan aqui no YouTube mandou aqui, no Xbox Live, está rolando um saudão Upsoft, tem grandes títulos em desconto, galera. Galera do Facebook, galera do YouTube, galera do Twitch, dá uma conferida lá, porque realmente tem vários games que estão, precinho, maravilhinho. Marvelous. Galera, é isso aí, então a gente volta aqui às 19 horas pra jogar o Hidden Ones do Assassin's Creed, expansãozinha aí, maravilhosa, com o Lucky Salamander e a Luciana Rimura. E também, como eu falei, acompanhe as novidades aí do Campanato de For Honor, clica na comunidade aqui embaixo que a gente vai estar lá conversando com vocês, trazendo detalhes e informações. Beleza? É isso aí, a gente se vê às 7 da noite e no próximo Live News. Valeu, galera, ótimo gameplay pra vocês hoje à noite também, estamos chegando, um ótimo carnaval pra galera que está se preparando aí. Exato, é, é isso aí, quem não vai viver mais, feliz carnaval aí pra vocês. Vamos nos bloquinhos, se cuidem, se cuidem bastante. Eita. 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 Eita.